Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Queria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo que eu vou fazer hoje pra vocês, que é do Realme XT, que tá aqui na minha mão. Queria que vocês prestassem muita atenção nesse unboxing, nesse review, porque a Realme tem crescido muito, ela vem pelos cantinhos ali, mordendo pela beiradinha, pegando onde as empresas dão mole, às vezes numa câmera meia-boca, numa bateria, e às vezes num preço muito alto, a Realme vem ali e oferece sempre um custo-benefício melhor, principalmente na linha dos intermediários, que é o caso desse XT aqui. Ele traz um processador Snapdragon 712, 4.000 mAh de bateria, quatro câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels, uma tela AMOLED com desbloqueio de digital diretamente na tela, e custando somente R$ 1.400 pelo AliExpress, no link que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. parcelando em 6x sem juros ou em até 12. É uma loja extremamente confiável, um site extremamente confiável, as pessoas estão em dúvida aí se tá valendo a pena importar, se as lojas estão mandando, se a China tá trabalhando normal, tá tudo normal, tudo funcionando perfeitamente. Quando chegar no Brasil, se for taxado, vai pagar aí uns R$ 280, R$ 300, então você soma aí no total, dá uns R$ 1.800, vale muito a pena por o que esse aparelho oferece. E aqui na descrição do vídeo também você vai encontrar o link pra participar da rifa desse smartphone aqui, e das minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter, grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo. E pra você que é novo por aqui no canal, não tá inscrito ainda, cara, se inscreva, me ajuda muito, é de graça, não custa nada, você não vai perder tempo nenhum, é muito simples, é só clicar aí embaixo, se inscrever e marcar o sininho de notificações pra receber os avisos dos próximos vídeos. Inclusive, a gente vai ter aí na semana que vem, apresentação do Xiaomi Mi 10, apresentação do Huawei P40 Pro, tudo aqui no canal, então não deixa de se inscrever. E você que já tá inscrito, deixa aquele like também, que ajuda muito, e compartilha o vídeo aí em todas as redes sociais, seus grupos do Facebook, WhatsApp, pra todo mundo poder conhecer também, fechado? Bora lá então, galera, unboxing e primeiras impressões do Realme XT. Partiu! Tá aqui em mãos, galera, a caixa do monstrinho Realme XT. Aqui ele já traz informação, 64 megapixels, 4 câmeras, carregamento VOC Flash Charge 3.0, ele traz esse verniz aplicado aqui na cor azul, que é a cor desse smartphone, ele tem uma outra opção também na cor branca, perolado. Aqui na lateral a gente tem a logo da Realme, o modelo XT, aqui também só logo marca da Realme, aqui é a mesma coisa. Aqui atrás ele tem algumas especificações, informações do produto, na cor azul, versão global, 8 de RAM com 128 de armazenamento, todas as bandas, banda 1, banda 3, banda 5, banda 7, banda 20, 28, 4G e 4.5G no mundo inteiro, tá ok? Então vamos abrir aqui pra gente conhecer, ver o que tem dentro da caixinha. Aqui a gente vê que tá vazio a tampa, ele traz aqui esse envelope pra gente provavelmente pegar aqui o manual, exatamente isso, o manual certificado de garantia, e a case de silicone, é uma case naquele padrão um pouco mais fumê, mas uma case bem, uma qualidade muito boa, bem rígida, né? Bem espessa, bem grossa, tá? Não é aquela case vagabunda, tá? Uma case boa. Aqui nós temos o aparelho, vamos tirar e botar ele de lado aqui. Aqui temos o cabo pra carregamento e transferência de dados, USB numa ponta e tipo C na outra, um cabo bem rígido também, muito bom. Aqui tem a chavinha ejetora pra você remover a gavetinha e inserir o seu SIM card, lembrando que ele aceita dois nano SIM cards e mais um cartão micro SD, tudo junto na mesma gavetinha. Não precisa você sacrificar um nano SIM card, você coloca dois nano SIM e mais o cartão de memória. Aqui a gente tem o carregador, que é o Vox Charge 3.0, é um carregador turbo com potência de 20 watts, carrega aí de 0 a 100 em 1 hora e 20 minutos. E o que nós temos aqui na caixinha é apenas isso, vamos guardar tudo pra gente poder ligar o smartphone. Tá aqui na mão então o smartphone, aqui ele já mostra pra gente que tem o desbloqueio de digital diretamente na tela. Essa tela é uma tela de 6.4 polegadas AMOLED com resolução Full HD+. Aqui atrás ele tem essa área demarcada, que ele mostra que é aqui onde você aproxima pra conectar o NFC, pra fazer pagamentos e etc. Vamos remover aqui o plástico pra gente poder ver o aparelho. Ele tem uma bateria de 4.000 mAh, não é um aparelho grosso, tem uma pegada muito boa, já tem uma película aplicada aqui na frontal, ele tem a câmera frontal de 16 megapixels com esse notezinho gota. Vamos ligar aqui a tela, enquanto eu vou passando pra vocês as configurações. Processador Snapdragon 712, conciliado aí com uma GPU da Adreno 616, versão global, como vocês podem ver aqui, a gente seleciona aqui a linguagem, colocar aqui ó, português, Brasil, tá vendo? Não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Bom galera, já fiz as configurações todas, ele tá agora atualizando o Android, a ColorOS 6, tá fazendo aqui uma atualização, então vamos mostrar aqui o aparelho em detalhes pra vocês, tá? Aqui em cima a gente já tem o speaker pra chamadas, a câmera frontal de 16 megapixels, a lateral dele, a borda dele é toda em metal frame, desse lado aqui a gente tem a gavetinha, que serve pros dois nano SIM cards e mais o cartão de memória, aqui volume mais e menos, aqui embaixo o alto-falante, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados, microfone e entrada P2, 3,5mm. Nesse outro lado aqui somente o botão Power, e aqui em cima apenas o microfone e editor de ruídos. Vamos ver aqui a traseira agora do smartphone, galera. Tá aí pra vocês, olha que belezinha, olha o efeito dessa traseira, cara. Olha que coisa linda. Ele começa num azul, aí vai passando, transforma pro lilás, muito show esse efeito aqui, cara. Aqui embaixo a gente tem a logo da Realme, e aqui em cima a gente tem o flash dual-tone, fazendo menção à inteligência artificial das câmeras. E são quatro câmeras, sensor principal de 64 megapixels, um sensor ultra wide angle de 8 megapixels, e mais dois sensores de 2 megapixels cada. Um pra fazer fotos com fundo desfocado, e outro pra fazer as fotos no modo retrato. Já vou mostrar pra vocês. Mas essa traseira tá muito bonita. Eu achei o aparelho lindo. O aparelho tá muito bonito, cara. A Realme tá de parabéns pela construção, qualidade de acabamento de construção do aparelho. Tá muito bonito, muito bem feito. A Realme vem comendo pelas beiradinhas aí, né, tomando um espacinho no mercado, e eu tô vendo que já já ela vai tá gigante, cara. Presta atenção nessa marca, anota aí o que eu tô falando. Já já ela vai tá gigante. Enquanto ele tá reiniciando, vamos colocar a case, pra vocês poderem ver como é que ela fica aqui, aplicada. Tá aí, é uma case boa, como eu falei pra vocês no início, uma case que protege bem. Você não vai arranhar a lente, e também não vai arranhar a tela. Ela protege muito bem. É uma case de muita qualidade. Bom, galera, tá aqui já todo configurado, então, o smartphone. A atualização que ele tava fazendo aqui já era pro Android 10, já rodando na Realme UI. Olha que coisa linda. Essa interface, sistema rodando lisinho, fluidaço, muito show, cara. Muito bonito. A disposição dos ícones aqui, o formato, o desenho deles. Tá muito top. O aparelho tá super fluido, muito rápido. Aqui ele tem 109 GB disponíveis, né, dos 128 de armazenamento. Já aqui o Android 10, Realme versão 1.0, Realme UI. Aqui quando a gente joga a tela pro lado, ele acessa o assistente inteligente. Aqui pro outro lado tem alguns aplicativos aqui. Já instalei o AnTuTu, já instalei o Asphalt também, já vou mostrar pra vocês. Aplicativo de música aqui também. E aqui quando a gente joga daqui pra cima, você abre a gaveta de aplicativos. Gravador de voz, Google Maps, tá aqui a Play Store, YouTube Music. Tá muito show esse aparelho, cara. Aqui ele tem nas configurações, nos ajustes aqui, o Game Space, que você pode configurar. Colocar aqui os seus games, todos aqui dentro. Já vou adicionar aqui o AnTuTu, e vou adicionar o Asphalt 9 também. Então quando a gente estiver jogando, ou estiver acessando esses aplicativos que você selecionou aqui, ele vai estar dedicando toda a memória e toda a capacidade do smartphone somente pra aquela atividade que você estiver realizando. Ele fica aqui dentro de ferramentas, o Game Space. Vou mostrar pra vocês aqui agora o resultado do AnTuTu que eu realizei. Tá aí, galera. 223 mil pontos. É uma excelente pontuação. Vai rodar tudo. Como eu falei aqui, o smartphone tá super fluido, super rápido. Muito boa a interface desse sistema da Realme. Tá fluidácio, cara. Eu tô ficando apaixonado aqui. Bom, galera. Eu vou fazer aqui agora o desbloqueio de digital e o desbloqueio facial pra vocês poderem ver, tá? Encosta aqui, ele já desbloqueia. Ele acendeu a tela, desbloqueia. Desbloqueio facial agora. Olhou pra mim, desbloqueou. Muito rápido. Olhou pra mim, desbloqueou. Eu achei esse desbloqueio de digital aqui mais rápido, muito mais rápido do que o do Galaxy A71. Muito mais rápido. Mesmo tendo um processador um pouco inferior, tá bem mais veloz. Bem mais. Não é pouco, não. É muita coisa mais. Mas isso se deve ao sistema, cara. Coisa que a Samsung não tem. Vocês vão me desculpar, mas a Samsung não tem. É sistema otimizado. Aqui, quando a gente puxa a barra de notificações, você tem acesso aqui aos ícones, né? De acesso rápido. Aos atalhos aqui. Você tem o modo escuro pra habilitar e desabilitar. Tá vendo? Já habilitei aqui o modo escuro. Então, a gente tem aqui também o NFC, Bluetooth, Wi-Fi, lanterna, rotação automática, gravar a tela, modo avião, ponto de acesso. Tá aqui, ó, o NFC. Realme Share pra você compartilhar a sua rede. E aqui nos ajustes, tá vendo? Já tá tudo no modo escuro também. Todas as opções aí pra você poder desfrutar tudo em português, 100% português Brasil. Vamos acessar aqui o Game Space pra gente fazer o teste de jogos aqui no Asphalt 9. Pra gente poder ver a qualidade do áudio e a qualidade gráfica também de vídeo dele. Aí já dá a dica aqui, ó. Quando você desliza do canto superior direito ou esquerdo, puxa pra dentro, assim ele já vai te dar, já vai acionar o assistente de jogos. Tá vendo aqui, ó? Ele já abre essa barra aqui em cima. Te dá a bateria, te dá o sinal, notificações, tela cheia, gravar a tela. Pô, bem legal isso aqui do Game Space. Vamos aumentar o volume aqui, botar no máximo. Vamos puxar aqui o brilho de tela também. Brilho máximo, tá? Eu já tinha colocado aqui a configuração na resolução máxima aqui de imagem, tá? Alta qualidade, ok? A gente faz o teste aqui certinho. Olha, o áudio muito alto, tá? Muito alto mesmo. Vamos ver aqui se vai ter algum lag, algum engasgo. Dá uma trabalhinha ali. Eu acho que era do início do jogo mesmo. Qualidade gráfica muito boa. Ele vai dar aquele tutorial pra gente, que a gente já tá cansado de ver, né? De conhecer. Aí, vai rodando show de bola. O áudio muito alto, cara. Muito alto. Rodando lusinho. Muito show, cara. Muito bom esse aparelho. Vamos dar aquele cavalinho de pau. Tá aí, ó. Sem lag, sem engasgo, sem nada. Um áudio extremamente alto. Agora, olha aqui, ó. O que eu achei errado desse aparelho é isso. A posição do alto-falante aqui embaixo. Eles colocaram o P2 aqui e o alto-falante aqui. Normalmente, o alto-falante é aqui, do lado direito. Quando você tá jogando, você cobre o alto-falante, tá vendo? Então, você tem que deixar a mão aberta aqui. Nos outros que saem aqui, o som, você apoia a mão aqui. Normal, beleza. Isso aqui é um erro de projeto. Eles acertaram, inclusive, o Realme 6. Já traz o alto-falante desse lado aqui, tá? E a entrada P2 desse lado aqui. O Note 9S também. O alto-falante aqui, a entrada P2 é aqui. Mas, mentira, né, cara? O mérito do aparelho, aparelhaço, aparelhaço. O som realmente muito alto do aparelho, me assustou até, cara. Muito alto, muito alto. Como eu falei, o aparelho tá um espetáculo. Tá muito bonito, muito fluido, muito rápido. Cara, eu tô ficando apaixonado, tô falando pra vocês, tô ficando apaixonado. Vamos acessar aqui a câmera pra gente dar uma olhada nisso. Já fiz algumas fotos, já fiz vídeo, já vou mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia da interface aqui, tá? Modo noite, modo vídeo, lembrando que ele já abre aqui, né, a grande angular. Tá vendo? A grande angular. 1X, 2X e 5X, que é o zoom híbrido, ok? O zoom digital dele vai até 10X. Deixa eu abrir aqui. Zoom máximo digital até 10X. Aqui, modo foto também, retrato, câmera de 64 megapixels. No modo mais aqui, ultra macro, você aciona aqui. Especialista, que é o modo pro, câmera lenta, foto panorâmica, lápis de tempo. Bem simples também de você manusear, de você operar aqui o aplicativo. Vamos lá que eu vou passar as fotos e vídeos pra vocês agora aí. E aí aqui agora filmando a 4K, 30fps, 30fps, realme XT. Vamos dar um zoom aqui agora. Vamos ver se ele chama. Zoom máximo no vídeo de 10X, tá? Zoom máximo de 10X. Uma qualidade boa, uma estabilização não tão boa. Tô parado aqui, mais chama legal no zoom, gostei desse zoom dele. Um zoom bom pra gama de aparelho que é, né? Gostei bastante. E aqui agora um videozinho rápido também com a grande angular aberta, com a ultra wide. Vocês verem a grama ali embaixo, o foco aqui de novo, passei os dedos aqui atrás, a estabilização bem melhor na grande angular, né? Aqui agora filmando com a câmera frontal 16 megapixels do Realme XT. Vamos ver aqui, ó, a compensação de luz dele. Tá meio nublado o tempo. Aqui ele já foca em mim. Ok, beleza. O fundo também fica bem esbranquiçado. Não é uma câmera top, 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 mas tem uma qualidade boa. Eu gostei das fotos que ela fez com a frontal. Gostei muito das fotos. Deixa eu tirar de novo aqui de mim. Pra vocês poderem ver. Ó, o foco. Agora o foco aqui em mim. É, o foco foi até rápido. Gostei, gostei. Não é mais top, como eu falei, mas tem uma imagem muito boa. E aí, galera, gostaram ou não gostaram? Eu gostei muito, principalmente da câmera frontal. Vocês viram as fotos da câmera frontal. Deixa eu botar de novo pra vocês aqui. E essa foto macro também. Olha isso, cara. Olha a riqueza de detalhes dessa foto macro. Olha isso. Olha que foto show, cara. Olha a qualidade dessa imagem. Muito top. Essa outra também no modo macro. Aí, não perde detalhes nenhum. Olha essa foto com o fundo desfocado. Olha a qualidade disso. Olha o recorte dessa foto. E ele tem uma câmera só, Isso aqui é software. Mas olha a qualidade desse recorte, cara. Olha que foto show pra uma câmera frontal de 16 megapixels. Muito, cara. Muito top. Eu gostei demais desse aparelho. O preço dele tá excelente na faixa aí de R$ 1.400 no AliExpress. O link vai estar aí pra vocês, que vocês queiram comprar. Mas eu indico de olhos fechados, cara. Eu gostei muito do trabalho que a Realme tem feito, principalmente nesse aparelho aqui. O aparelho tá um monstro, cara. 64 megapixels. A bateria, princípio de 4.000, tem um excelente rendimento, uma excelente autonomia. Tem uma interação com o sistema muito bom. O sistema tá muito bem administrado, né? No quesito aí, bateria. Rodando lisinho, sem nenhum bug, sem nenhum lag, nada. Nada, nada. Fica aí. Vou dar aquela alfinetada na galera da Xiaomi, né? Que é fanático, cara. MIUI. Volta e meia, tem bug, tem falha, tem problema. Pega o Realme, com essa Realme UI. Pega o OnePlus com a Oxygen, que são do mesmo grupo. Pega o vivo pra você ver se vai ter algum bug, algum travamento, algum aplicativo fechando, algum, sabe? Alguma falha. Você não encontra, cara. Você não encontra. É fluidaço. É fluidaço. É muito top. Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo aí, se inscreva no canal e compartilhe bastante também, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Fui.